Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 15 de fevereiro. O presidente Michel Temer viaja hoje para Campinas, em São Paulo. Ele vai visitar as obras do projeto Sirius, que prevê a construção de uma nova fonte de luz sincrotron. Nomezinho complicado, né? Pois é, quem vai explicar melhor para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. Pois é, Carla, é uma palavra difícil de ser pronunciada, mas vamos lá. Essa luz sincrotron, ela é produzida por uma espécie de supermicroscópio e essa luz é capaz de atravessar as matérias com capacidade de revelar as propriedades químicas e estruturais. Com essa tecnologia, os cientistas conseguem analisar a estrutura molecular de vários tipos de materiais e isso vai viabilizar pesquisas fundamentais nas áreas de saúde, agricultura, energia e novos materiais. O presidente Michel Temer visita as obras do laboratório por volta do meio-dia. A parte física da obra está 75% concluída e a previsão de inauguração é para o segundo semestre deste ano. O custo total do empreendimento é de R$ 1,8 bilhão somente de recursos públicos. Esse dinheiro vai ser investido até 2020. Um pouco antes dessa visita, às 11 horas, o presidente participa de uma reunião do Conselho do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. A TVNBR acompanha essa visita do presidente Michel Temer a Campinas e traz todos os detalhes durante a nossa programação. Carla, eu volto com você. Muito obrigada, Ney, pela sua participação. As Forças Armadas estão trabalhando para enviar o quanto antes a Roraima mais equipes para ajudar no apoio humanitário aos venezuelanos. O Brasil tem recebido muitos cidadãos da Venezuela que estão fugindo da instabilidade política e econômica do governo de Nicolás Maduro. A Força Nacional de Segurança Pública também está na região. O governo deve editar até o fim desta semana uma medida provisória para cuidar da crise humanitária em Roraima. Desde o fim de 2015, a capital do estado, Boa Vista, já recebeu mais de 30 mil refugiados venezuelanos que fogem da crise econômica e política do país vizinho. Nesta reunião no Palácio da Alvorada, detalhes do texto foram discutidos. A meta é considerar a situação como de emergência social. Mas antes mesmo da edição da MP, as Forças Armadas já estão ampliando os efetivos na área. As Forças Armadas do Ministério da Defesa estarão participando ativamente nessa atividade, nessa ação coordenada humanitária do governo federal em Roraima. A medida provisória vai colocar as Forças Armadas no comando de todas as ações federais em Roraima. Junto com a MP, vai ser criado um comitê formado por oito ministérios, que também vai tratar dos diferentes aspectos da crise venezuelana no estado. Entre as ações previstas na medida provisória estão as seguintes. Aumento de 100 para 200 militares em Roraima. Deslocamento de um hospital de campanha para o estado, além de um helicóptero. Formação de equipes volantes com motocicletas que vão monitorar a fronteira com a Venezuela. E criação de postos de controle para fazer a triagem de venezuelanos que entram no Brasil. Seria fazer uma seleção para saber quem está chegando e que tipo de ajuda cada um precisa. Uns precisaram de assistência médica, outros já estarão mais qualificados para conseguir emprego. Então, saber quem está chegando e como pode ser útil dentro da própria comunidade venezuelana que chegou ao Brasil. Outra ação proposta pelo governo é integrar ações de inteligência com outros países da região. Como a Colômbia, que também está recebendo venezuelanos em diferentes cidades do país. Estamos trabalhando em parceria, de acordo e subordinado com os compromissos internacionais brasileiros, com as nossas leis. Que tem dois propósitos. Proteger a nossa população, ou seja, proteger o nosso interesse, sem descuidar da gravíssima tragédia humanitária que nós temos hoje na nossa fronteira. Também já chegaram a Pacaraima, cidade brasileira que fica na fronteira com a Venezuela, equipes da Força Nacional de Segurança Pública, que vão reforçar o policiamento preventivo no município. Em uma nova reunião no Palácio da Alvorada ontem à noite, o presidente Michel Temer voltou a discutir a medida provisória a ser editada ainda esta semana para tratar a questão de Roraima. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a MP vai instituir a situação de emergência social na fronteira. E a ação vai ser coordenada por um general das Forças Armadas. Nós temos um problema que é a saturação, que é exatamente o extrapolamento da capacidade da infraestrutura social. Então o presidente Temer entendeu que caberia, digamos assim, nacionalizar essa questão, porque todos os esforços que tinham sido feitos até ali, vários já vinham sendo feitos, eles não eram suficientes. Inclusive, como vocês sabem, uma grande restrição na fronteira da Colômbia, que deve, muito possivelmente, ampliar o fluxo para o Brasil. Então, por tudo isso, é que nós estivemos reunidos, neste dia praticamente inteiro de trabalho, voltado para as questões, tanto dos imigrantes como também da situação de Roraima. Vai envolver todo um conjunto de medidas que visam, sobretudo, de levar serviços, de levar controle, de levar reforço de fronteira, sobretudo para aquela região de Pacaraima. Além disso, essa medida provisória também deverá contemplar várias outras ações que serão desenvolvidas pela área de saúde, pela área de direitos humanos, pela área da justiça, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Deverá ser desenvolvida também pela defesa, que vai estabelecer checkpoints, ou seja, pontos de controle mais interiorizados, que vai disponibilizar helicópteros, que vai disponibilizar motocicletas, que vai dobrar o seu efetivo na fronteira, como também os senhores já sabem. E olha, sobre os episódios de violência durante o Carnaval no Rio de Janeiro, o ministro Jungmann admitiu que o governo estuda medidas adicionais de segurança pública. Ele deve ir à capital fluminense neste fim de semana para se inteirar mais sobre a situação. A reforma da Previdência vai ser tema de um encontro marcado para esta quinta-feira entre o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O ministro disse que o governo trabalha para que a votação seja ainda em fevereiro. Para Marum, o adiamento pode ser prejudicial ao país. Quem faz uma análise mais lúcida, começa a achar que talvez jogar para depois seja mau negócio. Uma coisa é você fazer hoje, enquanto nós estamos conseguindo pagar a Previdência, enquanto o Brasil avança e está funcionando. No momento de uma eventual quebra, no momento em que essa reforma tiver que ser feita por algum presidente que durante a eleição mentiu que ela não era necessária, talvez as consequências sejam piores. Então já começa setores que eram simplesmente contra a reforma, se aproximar e dialogar no sentido de que algumas reivindicações sejam atendidas e em troca disso oferece o seu apoio à reforma. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho